Tá todo mundo querendo comprar e ganhar com o Mastruz! Acredite, você vai ganhar! Primeiro prêmio, uma moto Honda Pop 100. Segundo prêmio, 5 mil reais em dinheiro. Terceiro prêmio, uma moto Honda Fan 0km. No quarto prêmio, tudo de uma só vez. Um Fiat Uno Vivace, um caminhão de prêmios. Uma moto Honda Fan, mais 5 mil reais. Tudo isso no quarto prêmio. E a rodada premiada, são 10 tablets. Comprando o Mastruz da Sorte, título de capitalização, você concorre aos prêmios aqui previstos. E cede no ato da aquisição, 100% do direito de resgate do título à Federação de Taekwondo do Ceará. Mastruz da Sorte, transformando seu sonho em realidade.